Não tenho carro, não sei conduzir, não sei conduzir, não sei não senhor Tenho um burrito que me leva lá, que me leva lá ver o meu amor Montado nele vou a assobiar, vou a assobiar a minha canção Pego na miúda, vamos namorar, vamos namorar, ora pois então E o meu burrito veio a ficar aguardar, vigiando desta paixão E quando quero ver aquele amor meu, pego no burrito e lá vou eu Burrito! Ai ai burrito, ai ai burrito, ai 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 Não tenho carta, ai de condução, ai de condução quero a saber O meu burrito anda devagar, anda devagar como a gente quer Vamos numa boa, vamos só os três, vamos só os três e agavopar E em todo lado a gente a sorrir, a gente a sorrir, a gente a olhar E em todo lado a gente a pedir pra também ele montar E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu Burrito! Ai ai burrito, ai ai burrito, ai 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 Quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu Burrito! Ai ai burrito, ai ai burrito, ai 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 Quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu Eu quero ver que o amor meu, eu quero ver que o amor meu